140 milhões de reais e um monte de gente me perguntando, Flazueiro, que história é essa que o time de Cristiano Ronaldo quer contratar a Georgiã de Arrascaeta? Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira, hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, para você se inscrever no canal, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento, tá certo? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, todo mundo deixa o like aí, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre um acordo entre Flamengo e Vasco pelas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, onde as equipes vão se enfrentar. As diretorias já chegaram a um acordo que os dois jogos entre o Flamengo e o Vasco serão no Maracanã, com 50% da carga de ingresso para cada equipe. A ideia, principalmente para o Vasco, é quando for mandante fazer mais dinheiro e também dar uma estrutura melhor, no caso, ao Flamengo, que seria o visitante. Também existe aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, o Ministério Público, ele proíbe que clássicos como Flamengo e Vasco aconteçam em São Januário, porque em 2017, se não me engano, teve uma confusão danada lá entre a torcida do Flamengo e a torcida do Vasco. A torcida do Vasco quebrou o estádio todo, enfim. Então, por conta disso, os dois jogos serão no Maracanã, com públicos divididos. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre um jogador do Flamengo que está trocando de time. Trata-se de Peterson. Jogador do Flamengo que está emprestado ao Atlético Paranaense. E a situação é basicamente a seguinte. O garoto foi emprestado, com poucos dias lá no Atlético Paranaense, o garoto foi afastado. E desde então ele está afastado, não faz parte do planejamento do Atlético para esse ano, e o garoto está sem jogar. A informação que saiu agora de manhã no R7 é que o jogador poderia estar trocando o Atlético Paranaense pelo Havaí para disputar a Série B. E para mim, eu acho que vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida dele. Porque se ele continuar lá no Atlético Paranaense, o garoto vai ficar um ano sem jogar. O garoto perde muito valor de mercado, o garoto perde muito em condições técnicas e físicas também, por não estar jogando. Então, se ele realmente sair do Atlético Paranaense e ir para o Havaí, espero que ele chegue lá, não tenha problema de comportamento, não tenha problema de punição. Que ele chegue lá com a cabeça boa. E que jogue, vai jogar a Série B do Brasileiro, vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol. Já que eu estou falando sobre jogar, Matheus Gonçalves chegou na comissão técnica e pediu para jogar. O jogador foi para o Sub-20 para disputar o Campeonato Brasileiro hoje contra o Palmeiras. A informação é que o atleta chegou no Tite e falou, olha, eu aqui não estou jogando e eu quero jogar. Então, me desça de novo para o Sub-20, porque lá eu vou jogar e eu não quero perder ritmo de jogo. Isso aí mostra o comprometimento do garoto também. Porque ele poderia muito bem estar encostado no profissional, treinando com o profissional quietinho, sem jogar de boa. Não, ele chegou e falou, olha, eu posso continuar treinando aqui com os profissionais, mas eu quero jogar. Eu preciso jogar. Eu preciso de ritmo de jogo. Eu preciso estar ativo. E pediu para voltar ali uma categoria, voltou para a categoria Sub-20 e vai disputar hoje o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro da categoria. Mais uma vez eu digo, isso mostra o comprometimento e a vontade que esse rapaz está de jogar. Bom, mudando de assunto aqui, Flamengo e Palmeiras no próximo domingo no Allianz Parque vai ter presença de público. E aí, cara, a gente tem que falar sobre isso, porque assim, você pega o jogo Palmeiras e Inter pelo Campeonato Brasileiro, o ingresso era R$ 80,00 e R$ 40,00 a meia. Você pega Flamengo e Palmeiras, o ingresso para a torcida do Flamengo, R$ 220,00, R$ 110,00 a meia. Cara, Flamengo tem que praticar, fazer a mesma coisa quando o jogo for aqui no Maracanã. Porque aqui no Maracanã a gente é amigo de todo mundo, a gente coloca o preço bacana para todo mundo. Cara, a gente vai lá fora. A galera, mas tira tudo que pode tirar do torcedor do Flamengo. Cara, R$ 80,00 a R$ 40,00 para a torcida do Inter. R$ 220,00, R$ 110,00 para a torcida do Flamengo. A meia entrada na torcida do Flamengo está mais cara do que o que eles cobraram na entrada inteira para a torcida do Inter. É um absurdo o negócio desse. Eu sei que a procura é muito maior. Eu sei e eu entendo tudo. Mas é brincadeira o negócio desse aqui. É brincadeira o negócio desse aqui. O Flamengo tem que reclamar ou tem que fazer a mesma coisa e aí está tudo certo. Eles ganham da gente lá, a gente ganha deles aqui e vida que segue, vida que continua. A diferença é que a gente vai lá e a gente enche a nossa parte lá. Os caras não vêm aqui e não enchem a parte deles. Esse é o grande X da questão. Para você que quer ir para esse jogo, Flazueiro, eu quero ir nessa partida Flamengo e Palmeiras. Vai ter uma excursão, ônibus saindo da frente do Maracanã e te deixando em frente ao Allianz Parque. Te pegando em frente ao Allianz Parque e te deixando de volta em frente ao Maracanã, com escolta, com segurança, com tudo certinho. A Urubus, a melhor agência de turismo para o torcedor rubro-negro, porque é uma agência de turismo especializada só em atender a torcida do Flamengo. Chama eles no zap. 21-996-818119. Vou repetir. 21-996-818119. Chama eles lá, fala que viu aqui no Flazueiro e vai discussão com eles para você ir tranquilo, beleza? Bom, deixa eu mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre essa parada do Arrascaeta. Porque assim, pô, do nada, mano, eu acordei hoje, tinha um monte de mensagem na minha rede social perguntando Flazueiro, que história é essa que o Allianz, time do Cristiano Ronaldo, vai fazer uma proposta de 140 milhões pelo Arrascaeta? Que história é essa? Tal, gente, eu procurei saber essa informação. Essa informação foi divulgada primeiramente pelo Flaweb. E assim, eu aqui não desminto ninguém, eu não me coloco em uma posição melhor do que ninguém. Vou falar o que me falaram agora de manhã, eu até liguei para uma pessoa agora, antes de gravar, para ter essa confirmação. E me falaram assim, ó, Guilherme, o Arrascaeta dentro do Flamengo hoje não está à venda. Ah, não, mas é 140 milhões. Não, o Arrascaeta, ele não sai do Flamengo a não ser pelo valor da multa. Foi essa a informação que me passaram. Porque a informação que diz é que o time de Luiz Castro, que também era técnico do Botafogo, e onde joga o Cristiano Ronaldo hoje, estaria incomodado com o crescimento do Aulau lá. O Aulau assinamenta mais de 30 partidas sem jogar. E iria abrir os cofres agora, no meio do ano, para contratar novos reforços. E daí a situação lá é basicamente a seguinte. Dentre esses novos reforços, eles queriam a contratação do Jorge André Arrascaeta. Estariam dispostos a fazer uma proposta de 140 milhões de reais. A informação que eu recebi é, ainda que chegue uma proposta de 140 milhões de reais, o Flamengo não vai vender o Arrascaeta por esse valor, porque o jogador não está à venda. Foi a informação que me passaram. Agora é esperar aí o mundo da bola girar, né? Porque o mundo da bola, ele gira o tempo todo. E aí a gente não tem jeito. A gente vai ter que esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, para a gente terminar o vídeo aqui, o Flamengo treinou ontem, tá? Com Varela, Everton, Cebolinha, treinando normal. O Cebolinha que saiu do jogo passado, tomou uma pancada. O Varela que nem jogou porque estava com febre. Todos eles treinaram ontem. Estão à disposição do técnico Tite para o jogo de hoje, 9h30 da noite. Hoje também tem o sorteio da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, nós vamos estar ao vivo no Flazoeiro TV. Presta atenção, meio-dia, estaremos ao vivo, Flazoeiro TV, com o sorteio da Copa do Brasil. São dois potes, pote 1 e pote 2. No pote 1 estão os clubes que vieram do Campeonato Brasileiro e também vieram da Libertadores. Tem esses clubes no pote 2, estão os clubes que já estavam disputando a competição. É isso. E a gente vai estar transmitindo o sorteio a partir do meio-dia na Flazoeiro TV. Beleza? Galera, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa aí o teu like porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho. teu like vai ajudar demais o nosso crescimento. E é claro que vai ser muito importante para todos nós. Não é inscrito? Se inscreve. Acione o sino. Deixa o like. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.